Bate um vento e você some Me deixa assim sem paz, sem pólen No coração desse ciclone Tem jus de ar e aquela fome Sonho fundo, noite longe Meus olhos morrem no céu de ontem Imenso mar, o mar de hoje Bate um vento e você foge E me deixa assim sem paz, sem pólen No coração desse ciclone Beijos de ar e aquela fome Nada muito diferente de tudo Dias largos e o coração confuso E a vida segue seu rumo Às vezes tão comum Às vezes beirando O absurdo Música Bate um vento e você some E me deixa assim sem paz, sem pólen No coração desse ciclone Música Bate um vento e você some Música 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 Bate um vento e você some Música 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 Música